Olá pessoal, o vídeo de hoje é pra falar de tendências que continuam em alta no ano de 2018. Então se em 2017 você seguiu aí várias tendências, fica tranquilo que várias peças vão ter vida longa. Você vai poder usar tranquilamente aí no ano de 2018. E se você curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Então se inscreve aí agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aí embaixo. E a primeira tendência que vai continuar aí por um bom tempo em 2018 e sabe-se lá até quando são as camisas e os casacos oversize. Em 2017 foi um boom desse estilo, muitas marcas fizeram várias versões e a gente comprou várias versões dessas camisas e desses casacos. E agora em 2018 pode ficar tranquilo. Se você achou que essas camisas não iam dar pra usar por mais tempo, relaxa que ainda vai dar pra usar por um bom tempo. E a segunda tendência que veio crescendo desde o início de 2017, teve um boom no final do ano e agora vai continuar durante 2018. é você incorporar as roupas esportivas no estilo casual. Cara, aquela sua track paint que você comprou, não precisa ficar desesperado. Ela vai ter vida longa. E qualquer outra peça esportiva, você pode incorporar ela no estilo casual, que tá maneiro, tá legal, vai fundo, que tu vai sair bem na porta. Continua aí, eu até tô aqui usando ela, é o tom pastel. Cara, qualquer peça que você tenha comprado tom pastel em 2017, fica tranquilo que você vai usar essa peça em 2018. Seja camisa, tênis, calça, bermuda, relaxa, tu vai usar o ano inteiro. Inclusive esse casaco eu comprei lá na Zara. Cara, eu até mostrei lá no Instagram no dia. Se tu não me segue no Instagram, me segue lá que, cara, eu só te coloco na boa. Teve uma galera que correu na Zara e conseguiu comprar esse casaco também na promoção. E o quarto estilo que vai continuar em 2018 é o minimalismo. Eu, particularmente, me amarro nesse estilo. Se deixar, cara, eu só saio de preto, cinza jeans, preto, cinza jeans, e aí eu ir branco às vezes, né? Enfim, as cores mais neutras. Eu me forço a usar outras coisas, porque por mim eu fico e paro no minimalismo. Sou muito fã. Curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, e a gente se vê por aí. Tchau!